Música Salve galera suave, aqui quem fala é o Maicon E pessoal, estamos aqui para mais um vídeo da série de PokéBreak Antes de começar esse vídeo rapaziada, queria pedir para vocês deixarem o like aqui já nesse canal Se inscreverem, além disso eu tenho um canal secundário Batemos 17 mil inscritos, estamos chegando a 20 mil É o primeiro link na descrição, então clica lá e se inscreve rapaziada Vamos tentar bater 100k em breve aí, fechou? Estou aqui no Xtreme Hills, vocês já sabem porquê né Durante toda a minha live, eu fiquei tentando capturar aqui o Walter Raikwaza E ele não veio cara, infelizmente não consegui o Walter Raikwaza Está bem difícil, a Mismajus, para vocês terem uma noção, nem sai mais do meu time Ela só está ali em primeiro lugar, eterno, e nem sai mais Por que a Mismajus? Para quem não assistiu o vídeo do Walter Raikwaza, eu vou explicar rapidinho A gente precisa ter uma Mismajus no primeiro slot do time E vir aqui no Xtreme Hills e esperar o spawn de um Raikwaza, naturalmente E aí esse Raikwaza que spawnar, ele tem 15% de chance de vir com a textura Alter Que é a textura dele fundido com a Mismajus, beleza? Estamos na busca dele aí, mas também não estamos na busca só dele rapaziada Estamos também na caça aí do Lugia, do Drowned Lugia O Drowned Lugia tem algumas formas de ser obtido tá Deixa eu só ir lá para minha caça e ficar derrotando o boss e evoluindo meus pokémons enquanto isso Do que a gente ficar aqui andando à toa ali no Xtreme Hills Aqui pelo menos a gente derrota o boss Mas tá, vou explicar as formas que o Drowned Lugia pode ser obtido Primeiramente rapaziada, por GameMod Se a pessoa der barra GameMod e editar o Lugia Ela realmente consegue o Drowned Lugia bem fácil É só editar, fechou? Mas aí temos as formas meio que... A forma Vanilla, né? Que é a conhecida E outra coisa, colocamos Earthquake durante a live no Raikwaza Por quê? Para lidar melhor com os Zacian Agora o Raikwaza consegue dar uma lidada melhor com os Zacian, beleza? E como eu estava falando A outra forma de conseguir o Drowned Lugia É naturalmente Como consegue ele naturalmente? Temos que ficar indo de vila em vila, rapaziada Assim, ó, tipo como essas vilas aqui, ó Essa vilinha que eu tenho aqui perto da casa Encontrar uma missão que tem a cor ciano Que é praticamente essa cor aqui que tá escrito casa aqui, né? Pegando essa missão A gente consegue ir para a dimensão do Drowned Lugia Na verdade existem duas missões Tem uma que a gente vai para a dimensão do Drowned Lugia E tem outra missão que a gente Tipo, tem que derrotar 31 Pokémons Drowned Que são os Pokémons Afogados, beleza? A gente derrota 31 deles Daí a gente tem direito a lutar com o Lugia E ele é um boss level 175 Bem forte A gripe continua, nunca passa Vamos, é nóis que tá Estou gripadinho ainda E aí, assim, dessa forma que a gente consegue o Drowned Lugia, beleza? Quer dizer, consegue não Eu não sei se tem como capturar ele, tá? Eu recebi a informação que talvez não tenha como a gente capturar esse Lugia Level 175 Então, se não tiver, lascou Mas a gente mesmo assim quer ir para a dimensão Drowned Tentar capturar o Drowned Lugia, né? Que é um bossão bandido cabuloso demais E deixa eu vender esse Big Nugget aqui Pronto E como eu estava falando para vocês Voltando ao que eu estava falando A gente ainda quer ir para a dimensão do Drowned A gente quer pegar o Galarian Zapdos Quer catar o Galarian Articuno Tem essas coisinhas para a gente ir atrás Alguns Pokémons com a textura diferente aí também A gente tem umas paradinhas ainda aí para mexer aqui Uns pauzinhos para mexer nessa série Mas, além dessa forma da gente ter que encontrar cast Ciano, né? Nas vilas, em cima dos NPCs Que é muito difícil Que é 1% de chance de um NPC spawnar com a cast em cima dele Que é praticamente o spawn rate de um lendário, tá? Não muda muito não Um lendário deve ter praticamente a mesma porcentagem de spawnar Então é bem difícil como um lendário Porém Se eu falar para vocês que eu descobri outra forma de ir para a dimensão Drowned Sem missão e sem game mod Vocês vão acreditar em mim? É meio que... Eu não sei se é um bug Eu não sei se é um aproveitamento Que dá para a gente tirar aqui da série E eu não sei o que vai acontecer Eu estou com muito medo de fazer isso e acabar com o servidor e acabar com a série Eu posso destruir a série Eu não estou brincando, rapaziada Realmente eu posso acabar com a série E eu não sei o que vai acontecer Por quê? Basicamente a dimensão Afogada A dimensão Drowned Ela equivale à dimensão da Ultra Beast, entendeu? Ela cria um mundo novo Então vamos lá Já temos aqui, muito provavelmente, o mapa normal Que é a primeira dimensão que a gente já tem aqui Os Eltrace sem querer, cara A gente já tem o mapa normal aqui Que é a primeira dimensão que a gente já tem Que é esse mapa que estamos aqui agora, tá? Isso aqui já é uma dimensão, beleza? Já ocupa um espaço absurdo no servidor A gente tem a dimensão das Ultra Beasts Que já ocupa um espaço absurdo no servidor Porque gera outro mapa Então além dessa daqui A gente já tem outro mapa gerado no server Que é o mapa das Ultra Beasts, beleza? E se eu for pro Drowned Ah, fora que a gente foi pro The End também Que provavelmente já gera outro mapa E se eu for pro The End, rapaziada Eu não sei se o Nether chega a gerar outro mapa Mas se eu for pro The End, não Se eu for pro Dimensão Drowned Vai ser outro mapa gerado E esse Dimensão Drowned é muito pesado Ela é muito bruta, rapaziada Ela é muito pesada demais da conta E eu tô com medo de ir pra lá E dar merda E crachar o servidor e acabar com a série Pode ocorrer? Pode sim ocorrer Eu vou correr esse risco? Não sei Sinceramente Eu não sei se eu faço isso ou não, rapaziada Como eu falei Eu posso destruir a série Eu posso literalmente acabar com a série E aí eu vou Todo mundo vai me xingar, né? Mas ó Eu, sinceramente Eu tô querendo correr esse risco Porque eu acho que não vai dar em nada Eu acho que eu não vai crachar o servidor Não vai acontecer nada Eu só acho que realmente Vai dar um lag e tal Lá Quando a gente for explorar lá e tal E é isso, rapaziada Eu não sei Eu vou esperar o comentário de vocês, tá? Então eu espero que vocês comentem aí pra mim No vídeo agora Se eu vou ou não, mano Por favor Mas comenta pra caramba Manda pro seu amiguinho que assiste a série Pra ele comentar também Pra ele falar se ele quer ou não Que eu vá pra Dimensão Drowned, tá? Que eu vou tá vendo o comentário de todos vocês, mano Então eu conto muito com o comentário de vocês aí na live Na live não, pô No vídeo Eu quero Vai ser a favor do vídeo de vocês E não Não vou no Dimensão Drowned neste vídeo Eu vou criar tudo Eu vou deixar tudo preparado Apenas pro aval de vocês Se vocês comentarem pra mim Sim, sim, sim Vai Vai pra Dimensão Eu vou Só pego e vou Só preciso do comentário de vocês Porque afinal é vocês que assistem a série Se acabar com a série Vai ter que criar outra E o apoio de vocês é importante Se vocês acharem que eu devo ou não Tentar isso Comentem aí Que eu conto muito com vocês Tá Mas aí você deve estar perguntando Michael, como que faz essa parada Da Dimensão Drowned Que não sei o que Como que você vai fazer isso Como que você vai pra lá Bom, é o seguinte, rapaziada A gente tem que se preparar primeiro Pra ir pra lá E eu vou ensinar pra vocês O passo a passo Que a gente vai precisar Pra ir pra Dimensão Drowned Neste exato momento Estou derrotando esses bozinhos aqui agora Esse último aqui eu vou derrotar E vou ensinar Pra vocês tudo certinho Como que vai pra Dimensão Drowned Mano, isso vai dar uma merda Eu tô achando Porque vai começar Todo mundo aqui da série Querer ir pra Dimensão Drowned Mas Sei lá, cara Eu tô com medo De acabar com a série Sério, eu vou ficar sem Sem a sériezinha queridinha Do Pixel Mundo Pelo menos Eu queria chegar pelo menos No episódio 100, né rapaziada Sem ferrar o servidor Como eu já fiz uma vez Pra quem não sabe Em outra série Eu já acabei com o servidor, tá Uma vez eu consegui Crachar o servidor Porém Eu crachei o servidor com o Chisel Não crachei o servidor De outra forma Foi com o Chisel De tanta estátua Que eu coloquei no server O server pesou demais E o servidor acabou caindo E perdemos a série Michael conseguiu já Então fudeu uma série Sozinho Mas vamos ao que interessa Vamos ali primeiramente Comprar aqui Ultra Ball Porque a gente só tem 47 Por que Ultra Ball, Michael? Porque eu não vou à toa Pra Dimensão Drowned, tá Eu quero ir pra lá E já quero fazer tudo Que eu preciso Quero capturar Todos os Pokémons Que eu encontrar lá Todos os Pokémons Com a textura diferente Pra gente levar E de preferência Todos com a Natural Boa Vou tentar levar todos Trazer todos Com a Natural Sensacional Aqui pra gente Deixa eu comprar Mais um pouco aqui Mais 64 Então eu quero trazer Todos os Pokémons Drowned, tá? Pra cá Tá faltando o que aqui? 47 É... 19 Tá Deixa eu pegar aqui Falta 19 Ultrinha Pra ter mais um pack Ixi Tá pega não? Tá louco? 19 Será que dá o dinheiro? Acabamos com o dinheiro Hein, rapaziada Acho que não vai dar não 16 17 Custa quanto? 1.300 Dá mais uma 18.000 E agora não dá Pra comprar outra Acabamos com a nossa grana E é sobre isso Deu 3 packs quase Mas tá tudo pronto Já na questão Das Ultra Balls Agora a gente precisa Vim aqui Tem que equipar Essa armadura também Rapaziada Essa aqui é a armadura Importante aí pra gente Vou arrancar essa asa Porque a asa Não vai ter efeito lá A gente precisa disso aqui Pra lá Pra ter Aqua Infinity, tá? Além disso A gente vai guardar Todos esses Pokémons aqui Eu não vou levar Nada lá comigo A não ser um Pokémon Que eu vou levar Que é o Kyogre Eu só vou levar O Kyogre comigo Porque o Kyogre nada E deixa eu enxergando Então o Kyogre não vai comigo Pra essa missão, tá? Meu Kyogreira da massa E pronto Tá basicamente pronto Porém falta uma coisa Rapaziada A gente precisa desse item aqui Vou escrever Bell aqui A gente quer esse item aqui O Tidal Bell O que o Tidal Bell faz? Quem que já joga o Pixel Moon Sabe a função do Tidal Bell O Tidal Bell, rapaziada Nada mais nada menos Do que é o item Pra invocar o Lugia, tá? Por que que eu vou fazer isso? Porque eu acredito Que possa ser outra forma De invocar o Lugia Tentar invocar o Drowned Lugia Então eu quero fazer o que? Eu quero invocar um Lugia Na dimensão Drowned Se eu não achar O Lugia lá normal O Drowned Lugia Spawnado naturalmente Deixa eu dar um check spawns Aqui só Tá ficando Anoitecendo Nove minutos Então esquece Não vai dar tempo Então o Lugia normal O Drowned Lugia Se ele não aparecer normal A gente vai tentar Spawnar ele Porque a gente tá indo Sem a missão Eu acredito que Não dá pra pegar Não vai ter nenhum Drowned Lugia lá Se a gente for Não tem Muito provavelmente Eu acredito que não tenha Além do Drowned Lugia Não tá lá Muito provavelmente A gente vai conseguir encontrar Só os Pokémons comuns Da dimensão Então eu vou levar isso aqui Pra gente tentar spawnar E ver o que acontece Eu não sei o que vai rolar Mas vamos tentar Então a gente vai tentar Spawnar o Drowned Lugia lá Se não rolar também Eu acho que também Não vai rolar Eu acho que não vai acontecer isso Mas a gente precisa Dessa Tidal Bell A gente vai De qualquer forma Atrás de uma dessa Não temos ainda Não sei onde dropa Vou pesquisar E no meu baú Eu tenho quase certeza Quase 100% de certeza Que não tem Precisava olhar no baú Do Leco E do Edu Mas no meu Eu tenho quase 100% de certeza Que não tem Pelo menos eu nunca vi aqui A não ser que o Ravonha Tem no inventário dele Eu vou perguntar Vai que Sei lá Mas eu não sei como A forma de obter ela Quer dizer Não lembro na verdade Porque saber Eu já devia saber Alguma época da minha vida Mas hoje em dia Eu não sei como Que a gente obtém Beleza Então precisamos Da Tidal Berry ainda Pra poder ir pra essa dimensão E agora eu vou criar aqui A forma de ir pra lá Vou explicar pra vocês Não é portal Igual o portal do Nether Não tem nada a ver com isso Eu vou ensinar pra vocês Aqui agora É um bug Meio que um bug do mapa Basicamente Você aperta J Tamo aqui Você vai em Waypoint Aqui Beleza Se você ver aqui embaixo Nas quatro opções Tem Options New Dimension E Close Se eu clicar aqui em Dimension Tá Overworld Tá Que é esse mundo que a gente tá Se eu clicar aqui É o The End A gente tem lá então End Seat Aqui são os Waypoints Do The End Que a gente tem salvos Aqui a gente tem uns Waypoints Do Ultra Ultra Dimension Ultra Space Hole Que é o portal das Ultra Beasts A gente tem aqui Drawned World Não tem nenhuma aqui Porque a gente nunca foi pro Drawned World E a gente tem aqui O normal Dimension Wall Wall Que são Aí a gente tem o Wall Aqui que são todos Aí a gente quer qual A gente quer esse daqui A gente quer o Drawned Coisa Mas não tem como criar Não, não tem Aí você vai fazer o que rapaziada Você vai vir aqui no Coisa Você vai vir em New Aqui em New Do lado aqui Tá escrito Dimensions Tá vendo? Aqui tá The Nether Tá Off Overworld On Por quê? Porque a gente tá no Overworld No Overworld Tá salvo aqui The End Off Ultra Space Off E Drawned World Off A gente vai fazer o que? A gente vai botar Overlord Off A gente vai colocar Drawned World On E vamos salvar em qualquer lugar Aqui rapaziada Drawned E vamos colher Essa cor aqui Vamos escolher essa cor daorinha Eu não tô conseguindo escolher a cor Mas tá E dá save Aí você vai falar Nossa mãe Cadê? 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 Ó Se eu vir aqui rapaziada Não vai aparecer Aqui é o Overworld Aqui no The End Aparece esses Aqui no Ultra Space Aparece esses E se eu vir aqui Drawned Olha aqui Temos um endpoint No Drawned World É só a gente dar TP E tem Dimensions All Aqui Mas a gente deixa no Drawned Aqui Aí a gente vem E clica em teleport Rapaziada Eu não sei se aqui Nesse mapa vai funcionar Eu tô com muito medo De tentar E dar merda Tá Então Eu não sei Eu sei que no meu mundo De off No meu mapinha Eu sei que isso aqui Realmente funciona Rapaziada Isso aqui 100% Funcional Eu testei E funciona assim Tá Não achei o Drone de Luger Mas eu testei E funciona isso daqui Agora eu não sei Se aqui Vai funcionar A gente vai testar Igual eu falei pra vocês No próximo vídeo Muito provavelmente Vai testar Que eu acredito Que vocês vão Também falar pra mim Tá A gente simplesmente Vai clicar em teleport E vai partir pra lá E é isso rapaziada Eu não sei o que vai rolar Não sei como que vai ser Torcemos pra que role Da gente ir lá tranquilamente Espero que não dê merda E não crache o servidor Mas mano Conto com o comentário de vocês Se vocês derem um aval Pra mim ir Eu já vou partir pra lá No próximo vídeo O próximo vídeo Que vocês forem assistir Eu já tô no Dimension No Drawned Dimension Então vai ser um vídeo Bem louco Provavelmente Um vídeo bem da hora Rapaziada Sério Vocês vão gostar Tipo que tem uma Mad Carp Aqui Eu não tô vendo E é dessa forma Que você vai Pra Dimension Drawned Meio que Entre aspas Um bug Sem precisar Da missão E sem precisar De Game Mod Na verdade Nem com Game Mod Tem como ir Só com a missão No caso Na verdade Com Game Mod Tem sim Mas você precisa Ser um programador E programar Uns códigos Pra ir pra Dimensão Drawned Então Antes da gente ir Rapaziada Eu vou tentar Procurar agora Uma Tidal Bell Não sei se spawna Se não spawnar A gente vai de qualquer jeito Independente lá Mesmo que eu não consiga Tidal Bell Pra pegar o Lugazão A gente vai de qualquer forma Pra lá Vamos tentar E vamos ver O que vai acontecer lá Rapaziada Mano Vai ser bem louco Isso Vai ser doideira demais Tô ansioso Pra mostrar isso aqui Pra vocês Como vai ser Na Dimensão Drawned A gente vai também Capturar todos os pokémons Lá e muito provavelmente Todos os vídeos de hoje Vão ser relacionados A Dimensão Drawned Porque a gente vai Aproveitar ela lá De balde A gente vai Extrair o máximo Da dimensão Capturar todos os pokémons Que tem lá E se eu ver Que não tá lagando muito Eu vou chamar O Havanha Pra ir comigo Eu vou levar o Havanha Pra Dimensão Drawned Comigo Pra ele ver como que é lá E ele vai ficar de cara E a gente vai pegar Todos os pokémons Que tem lá Não se lembra Quantos tipos tem Mas a gente quer Todos os que tem lá Tem os bem da hora Kingdra Mano Tem o Rapidash Tem vários pokémons Bem loucos lá Na Dimensão Drawned E a gente vai lá ver Fechou? Mas afaziada Esse foi o vídeo Espero de coração Que tenham gostado Se gostaram já sabe Deixa um like aí Demorou Conto muito com a ajuda de vocês E eu vou indo nessa Beijos Amo vocês E tchau Fui